Não compro mais do vendedor ambulante. Faça em casa rápido e é delicioso. No liquidificador eu vou colocar uma lata de 180 gramas de milho verde. Coloque agora 120 ml de leite. Acrescente agora duas colheres de açúcar e depois coloque duas colheres de amido de milho. Agora aí pessoal, vamos colocar uma colher de manteiga e vamos misturar tudo muito bem. Essa é aquela receita fácil e deliciosa que vocês preparam em casa e não compra mais do vendedor ambulante. Vou precisar agora de um recipiente com ponta, depois vou precisar de uma peneira e vamos passar essa mistura que a gente preparou no liquidificador. Passe pela peneira e deixe bem fininho, tá bom? O restante pessoal você pode jogar fora. Porém algumas pessoas gostam com tudo, então vocês podem fazer do seu jeito. Eu gosto dessa maneira. Pegue um copo, depois vamos pegar um saco que caiba dentro desse copo e vamos colocar a medida até a metade, tá bom? Faça desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Essa medida aqui é de 11 a 20 centímetros, esse saquinho. Você pode pegar aí um maior se tiver de sua preferência. Faça com maior quantidade, tá bom? Agora em uma panela com água bem quente, vamos colocar os sacos um separado do lado do outro, tá bom? E aqui está pronta a sua receita, gente. É simples e fácil. Vocês vão fazer o seguinte agora, vão esperar aproximadamente 20 minutos. Depois de 20 minutos, olha só como ficou, gente. Não vão abrir agora, tá bom? Vocês têm que esperar um pouco esfriar. Porque vocês forem abrir, pode queimar e não vai ficar legal, tá bom? Então espera esfriar aí. Tome todo o cuidado possível, tá bom? Eu não sabia que era tão fácil fazer isso daqui em casa. E agora eu somente faço dessa forma. É simples e fácil e fica delicioso. Quem gosta de comer quente, pessoal, aproveita, já pega, abre ele aí e aproveita e come essa delícia. Coloca um pouco de canela, então está pronto, gente. É simples e fácil desse jeito. Eu retirei o plástico, fica bem fácil de vocês tirarem. Ele não fica grudando na pamonha. E olha só como fica. Muito simples e muito fácil essa receita de hoje, gente. Claro também que você pode fazer na palha do milho verde. Então faça aí do seu jeito que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Faça desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês. Quer fazer uma quantidade maior com mais duas latas de milho verde? Aumente a quantidade, faça o dobro e vai ficar delicioso desse jeito. Simples e fácil, você faz em casa em poucos minutos. Todo mundo vai adorar essa receita de hoje. Simples e fácil desse jeito, você faz em casa e as suas visitas vão amar essa receita de hoje. É muito gostosa. Eu nunca tinha feito dessa forma. Eu sempre fiz no forno, eu sempre fiz cozinhando. Nunca fiz desse jeito porque eu nunca pensei que fosse tão rápido e tão delicioso. E olha só, gente, aproveita, já salva essa receita, marca todo mundo que precisa ver esse vídeo. Garanto que não vão se arrepender. E muito obrigado por assistir até aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. E não esqueça, pessoal, já salva essa receita, marca todo mundo para ver essa delícia ainda hoje. E não esqueça, pessoal, já salva essa receita.